Te encontrei Mesmo sabendo que não quer saber de mim Saber de mim Vou lutar Como eu disse, lutar salto pela paixão Sei que é difícil, mas eu não desisto, não Tô sofrendo, mas serei seu coração Lutarei! Pela luta perdida vou buscar Até o infinito para te dar Para te dar Vou trazer o quê? Vou fazer O que eu tanto mais quero acontecer O quê? Vindar com você Banda Líbanos Te encontrei Agora vou falar tudo o que sinto por ti E sei que você é capaz de me ouvir Mesmo sabendo que não quer saber de mim Saber de mim Vou lutar Como eu disse, lutar salto pela paixão Sei que é difícil, mas eu não desisto, não Tô sofrendo, mas serei seu coração Canta justinho comigo! Lutarei! Pela no perdido Vou buscar Até o infinito para te dar Para te dar Vou trazer Esse sonho tão lindo Vou fazer O que eu tanto mais quero acontecer Ficar com você Eu quero ver o pessoal lá de trás Juntamente Aqui, ó Lutarei! Pela no perdido Vou buscar Até o infinito para te dar Para te dar Vou trazer Para te dar Vou trazer Vou fazer O que eu tanto mais quero acontecer Ficar com você Lutarei! Pela no perdido Vou buscar Até o infinito para te dar Para te dar Vou trazer Esses sonhos tão lindos Vou fazer O que eu tanto mais quero acontecer Somente Ficar com você E... Ficar com você E... Ficar com você